E aí, manos? BF com os leques. Eu não sou moleque, tá? Eu já sou um menino grande. Eu não sou leque. Battlefield com os... É... Meninos homens? Não. Com os semi-adultos. Battlefield com os adultos. Battlefield com os homens formados. Adultos. Homem eu sou desde que eu nasci, agora eu sou adulto. Não é não, Castanhari. Com aquela verruginha lá que mais parecia, né? O que que o tamanho do meu pênis tem a ver com a minha idade? Não, tem a ver com sua, né? Você fala, ah, nasci homem. Não sei. Todos ficaram na dúvida. Todos ficaram na dúvida, eu estava lá. Eu sinto a atenção por fêmeas. Você é um machinho. Não, sou homem. Então machinho. Só sujeito homem. Não sou sujeito. Ah, 7 barra 7. Rolou um equilibrinho bacana agora. Não, 8 barra 7. Faca jambia ou bota hellfighter. Faca jambia. Vai com arma de macho, vai com o cabra. Nossa, eu vou marcar um quadradão. Eles foram na B, eles foram na B. What? Ué. Vixe, olha os sniper jambilando já. Tem que pegar os caras aqui. Arranhado. Difícil. Nossa, agora a divisão aqui da B e da C está como? Ih, caralho. Que maluco, filha da puta. Valeu, Frank. Ai, ai, ai. Cercado. Nossa, foi muito cercado. E você? Ô, nós dois. Nem, 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 nem consegui respirar, querido. Me fudei. Eu não curti muito essa arma. Me fudei. Morri no meio dos galhos frescos. De uma árvore qualquer. Vou sair da frente. Pegar a C também. Bora lá na B, Pedro. Eu estou do lado da B aqui. Estou na divisória, inclusive. Cuidado com os caixas d'água lá, que sempre tem uns snipers. Ah, mano. Caralho, velho. Eu sou muito burro mesmo, assim. Ih, estão pegando a A. Vamos focar na B. Matei um maluco aqui na B. Tem um maluco na B? Não, não. Eu matei um aqui. Ah, matou. Eita, cuzão. Tá porra, jogando bomba aqui. Olha lá, em cima do peridinho ali. Me dá na gente aqui, ó. Tem 50 de maluco na B. Nossa, hein. Ai, ai, ai. Estão vindo, estão vindo lá, estão vindo lá. Eles querem pegar os três pontos, mano. Nem a gente. Se a gente segurar esse ponto aqui, talvez o nosso time consiga pegar o próximo. Ah, o cara matou aqui, ó. Aqui atrás, ó. Atrás de vocês aí, mano. É. Estou indo aí, segura frente, segura frente. Estou aqui, ainda estou aqui. Toma. Quem quiser fazer um backdoor, a gente fala comigo. Oxi. Ué? Oxi. Estou com o círculo em cima? Tá. Ué? Mano, deixa eu... Ah, bugou, velho. O cara chegou ali nesse meio tempo. Nossa, que lixo. Eu acho que é porque você morreu na água, mano. Aí o... Morreu agora? Morri, morri. O cara chegou em cima de mim, eu estava tentando te rever. Porra, que errado, velho. O que foi isso, na moral? Ó, mas a B é nossa e a também. Boa time, caralho. Pera, quem morreu aqui, segura que eu vou levantar. Segura, segura. Ai, ok. Eu caí na frente, eu caí na frente. Você já está falando de um cara no seu corpo. Eu caí na frente em cima do meu cu. Ah, o funk está vindo. Eu vou segurar aqui também. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não esquece, eu renasce, Pedrinho. Eu já renasci. Ai, pegar a B. Renasce em mim, se puder. Vai nascer, quem é você, funkito? Ai, funk, dentro da casa, dentro da casa, funk. O que você está vendo? Ué? Boa, funk, boa, funk. Está vindo aqui. Ah, não deu. Ah, ele taca a porra do Juggler, né? Do Juggler. É o Juggler now. E o Juggler now. Ah, está difícil. Nossa, aqueles 22, sério? Carinha da mãe. Como assim? Olha que partida tensíssima. Pode pegar a B. Olha, tem um sniper ali. Bicho. Pera aí, pera aí. Tem um sniper que estava perto. Tô pegando. Boa time, boa time. A, B e C. Nossa, agora é hora de segurar. Vamos ficar aqui, tenta segurar só essa A. Ó, tem um cara tentando disputar a APA. Tem um cara aqui dentro. O Sniper me pegou. Não acredito. Não acredito que o Sniper me pegou, mano. Ah, não. O Sniper não está não, funk. O cara está... Ai, ai, caralho. Boa. Boa, boa, funk. Boa, foi. Ele está na janela ainda, será? Está lá na janela que ele me derrubou. Olha, olha, olha. Está vendo ele? Não. Eu caí, eu saí. Eu fiquei... Se me rever em baixo, velho. Peguei. Boa, garoto. Eles estão pegando a C, mas sem caô. A gente vai conseguir virar o jogo agora, velho. Cara, essa posição aqui. Eu vou ficar deitado aqui também. Perdeu a B, hein. Eita, cuzão. Ah, eu não estou conseguindo pegar os caras daqui, velho. Ah, filha da puta. Também não compro. Também tomou? Também. Foi para o lado que eu fui me esconder. O cara... O cara... Idiota. Ai, caralho. Os caras viraram de novo. Vou spawnar aleatório aqui. Opa, spawnei do lado da B aqui. Está sendo tomado. Isso, estou aqui também. Quer dizer que a gente vai perder a A. Hum, bosta. Eu acho que eu vou ficar aqui na B, mano. Vai lá na A, Pedrinho. Eu vou ficar na B, velho. Vamos ver se a gente consegue. Pelo menos eu ganho de dois pontos, mano. Ai, ai. É, não deu. Tem sniper. Eita, porra. A balinha comeu aqui do meu lado, velho. Tomou tiro? Eu tomei, mas me matamos ali, mano. Tranquilo. Eu joguei uma cura já para mim aqui. Cadê esses putos, mano? Peguei dois aqui, mano. Está muito pegar A. Olha, tem dois caras na direita, hein. Ah, estou meio meio snipado. O problema é que se você deixa que eles pegarem A e B, a gente fica só na... Espera aí, segura, segura. Eu vou segurar. Se eles tem A e C, a gente tem um spawn trap muito bizarro, né? É. Ele é um puta rape, né, gente? Vou correr para A. Tem cara pela direita aqui atrás do gás. Ah, miei muito ele, velho. Matei três aqui, vai. Bora. Todo squad estava aqui na direita, eu matei. Vou spawnar em algum de vocês aí. Estou spawnando o Pedro. Espera aí, Pedrinho. Eu vou te reviver. Ficou o cara ali na frente, cuidado. Estão rushando ali rápido. Ah, esse viegas é foda, velho. Esse maluco vai tomar no coelho. Ele só acerta a bocão, mano. Segura, segura. Agora, os caras com A e C é impossível nesse mapa, mano. Nesse mapa, a gente tem que pegar A e C. Eu vou nascer aleatório para ver se... Ah. A gente sempre nasce atrás da B quando nasce aleatório. Não é. Não é problema. Dá a volta para fora, Pedrinho. Tem um cara mandando baile em você. Ai, 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 ai. Não dá para fora, cura, 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 cura. Puta, a gente tem muito pouco tempo para pegar a porra de um dos pontos, mano. Cara, acho que nem os caras sabiam que eles iam conseguir ir. Tem um cara subindo aí. Tem uns caras subindo aí. Tem uns caras subindo aí, Bate. Matei, matei. Calma. Levanta. Bora, 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 bora. Vamos para o fundo. Vai, vai, vai. É agora, Pedrinho. Vamos comer essa porra. Calma, Pedrinho. Ah, calma que eu te levanto, calma que eu te levanto. Granada. Atrás, 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 atrás. Nossa, mas eu enfiei uma no maluco. Ele até atravessou a parede, velho. Você está maluco. Olha lá, a gente está preso. Ah, me comeu, velho. Caralho, não é fechado. Ai, que merda. Está bem aí? Ah, fodeu, mano. Entendi. O cara aqui, ó. Estou te esperando. Oi, tem cara em cima do seu corpo? Ai, 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 ai. Não, tem o cara aí na frente da porta. Pulei e morri. Tinha dois ali. Pulou, ele te deu um bocão ali. Ai, que pênis. Que pênis. É, não dá. Aqui, cara, você perdeu A e a C. É um spaw trap absurdo. É, não, fica muito difícil, velho. Talvez a gente não devia ter ido na A também. Talvez a gente devia ter focado na C. Não, ainda dá, mano. Ainda dá, porra. Se a gente pegar essa C, é só a gente vira essa porra. Aê, nossa, tá levando na bunda. Tamo pegando a C, tamo pegando a C. Boa. Boa, boa, caralho. Ih, mas tamo perdendo a B. Beleza, vamos verter. Deixa eu pegar a B, foda-se. Como é que tá a situação? Ah, tomei do sniper ali. Tem um sniper no prédio. Tem muito cara no prédio ali. Eita, quem caiu? Ih, o Frank caiu. Foda-se que pariu pra terminar de fuder agora, mano. Pai, estamos perdendo a serra. Os caras jogaram a segurar uma... Tô até com três caras menos, mano. Aí você quer... Foda-se mal, mano. Quero mais a B, não. Vou lá na C. Ah, 99, nooooo. Foda difícil a partida, hein? Nossa, foi nosso time também. Foi legal, foi legal. Foi maneiro.